Música Os horrores da guerra e do autoritarismo serão narrados pelo espetáculo para aqueles que ainda vão nascer da companhia L2 Artes Cênicas da UEL. As informações com o Marco Antônio Barros. A apresentação será hoje às 5h30 da tarde no Laboratório 2 de Artes Cênicas no Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA. O objetivo não é ilustrar o sofrimento da guerra, mas expressar uma vivência corporal diante do horror. A direção é de Agnaldo Souza. O espetáculo tem como pano de fundo a perseguição nazista. Música